Kratos e Atreus Ragnarok do Lex Clash. Olha, o que eu tenho pra dizer desse jogo aqui é só coisas boas, é um carinho enorme que eu tenho. Quando eu pedi o meu PS4 de presente, era porque eu queria jogar o 3. Eu passei do PS2, que tinha o God of War 1 e 2, direto pro PS4, onde já tinha o 3 e tava anunciado o 4. Então, tipo, eu joguei assim, eu fiz uma maratona, mano. Eu tinha o PS2 e o PS4, inclusive, aqui, ó, nesses dois apoios, onde ficam os controles, ali embaixo ficaria o videogame, só que tá emprestado com um amigo meu. Mas, cara, sobre, assim, dando uma moralzinha aqui sobre o vídeo, esse jogo foi um encerramento da saga do Ragnarok, dá pra se dizer que sim. Não sei se o Lex vai contar tudo, porque pela data de estreia, ele foi logo no início do game, quando ele foi lançado. Então, pode haver spoiler, pode não haver tantos spoilers assim. Mas, vamos ver. Eu vou deixar pra comentar depois. Se o Lex não contar tanto, aí eu detalho. Se ele detalhar, aí eu, né, eu falo o que tinha que falar. Começando em 3, 2, 1 e foi. Coé, galera, fortalece o nosso canal ouvindo esse som no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Links na descrição. Assistam a Spotify ou ouçam o melhor. Daí eles ganham mais. Hum. Henrique Mendonça, tem que trazer vídeo do Henrique Mendonça, o cara é fenomenal, mano. Ele tem uma voz e sabe do inglês, hein. O cara é fera no inglês. Quando você estiver mais fraco. Quando o medo e a dúvida forem pensados demais pra cair. O que é isso? Lembre-se do que eu digo. Você nunca, nunca estará sozinho. Desde o início trilhamos caminhos que eram difíceis de serem trilhados. Humanos e deuses que se opuseram, ambos foram esmagados. Eu descobri na minha calma a ira. E eu escondi minha ira na paz. Mas se ousarem tocarem que amo, vai ver tudo que sou capaz. Clarões iluminam o céu. Rodin mandou seu campeão. Em frente aos meus olhos vi o deus da guerra enfrentando o deus do trofão. Nossa. Só que não se esqueça do ar. Maldonha era tido como imortal. Só que diante da fúria de Esparta. Virou um relis mortal. Flecha serão disparadas. Não toquem meu pai ou eu for me vingar. O barulho no confronto entre Leviatã e meu aníris. Que batalha linda. Entre sangue e dor, eu vou me opor. Não vai levar mais alguém que eu amo de mim. Garoto, vamos seguindo o seu plano A até agora. Eu tô fazendo de tudo pra morte não te alcançar. Não se preocupe comigo, a morte pode até me ter. Só que ela só vai me ter no dia que ela me conquistar. Você tentou impedir, mas vou te encontrar. Esquecer a profecia, eu sou o próprio fim que vai chegar. Só deixe ele vir, eu vou encarar. O Agnarok que ele teme, eu que vou levar. E quando estiver caído, lembre-se de estou do seu lado. E quando penso for demais, eu carrego o seu fato. Eu não confio em deuses que só nos têm atacado. Mas se vier e atacar, deixe que eu vou matá-los. Pobrir a verdade, então esse é meu nome. Independente, como chame, eu não vou falhar. Meu pai, o deus da guerra, me apanha o mais gigante. Imagine o potencial que eu posso alcançar. Ele é enorme. Se for necessário, a fúria, garanto que não vai faltar. Se for necessário, a calma, eu posso te tranquilizar. Com inteligência e a força bruta, tudo nós vamos superar. Demônios e deuses temem God of War. Se for necessário, a fúria, garanto que não vai faltar. Se for necessário, a calma, eu posso te tranquilizar. Como pai e filha, nós temos os laços que nada mais pode quebrar. Temor dos deuses. God, God, God of War. Essa cena vale o preço do game. Só essa cena. Just give it to anyone else. Então jogar pra mim, pode ter certeza que eu não vou falha aqui. Tenho preso forte como as presas de Fenrir. Sangue fervindo as minhas veias como um deus da guerra, tipo Grey, just tipo Tyr. É, e é melhor que você não entende. Minha lâmina do caos tá afiada, sempre quente. Eu não sei por que você achou que era diferente. É como qualquer deus acampa morto na minha frente. Sei que eles duvidarão, muitos até zombarão. Hoje, valquírias temem. Até valquírias temem. Sei que eles entenderão, outra vez na minha mão. Hoje, deus estreme. Hoje, deus estreme. Nossa jornada foi longa, até chegarmos aqui. E se chegamos tão longe, eu devo tudo isso a ti. Se o garoto não foi um bom pai, não tive em quem me espelhar. Mas se sua mãe visse você agora, certeza que ia se apoiar. Nós só queríamos pais, e eles não quiseram dar. Vieram buscar problema, e acabaram de contar. Rasquem as lendas que acreditavam o Ragnarok, sou eu. Vos que esses gregos tiveram um fim, e o nome do fim é o meu. Se for necessário, a glória. Garanto que não vai faltar. Se for necessário, a calma. Eu posso te tranquilizar. Com a inteligência e a força bruta, tudo nós vamos superar. Demônios e deuses temem o God of War. Se for necessário, a flúria. Garanto que não vai faltar. Se for necessário, a calma. Eu posso te tranquilizar. Como pai e filho, nós temos os laços que nada mais pode quebrar. Temor dos deuses. Nós somos. Nós somos. God. 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 God of War. Caraca. Irmão. É o Lex, mano. Nunca duvido. É que cara bom, velho. Nossa, que sensacional. Como eu falei ali na Ate Imaginada, pela data de lançamento aqui, foi bem logo em seguida que o jogo ficou disponível. Tá sentindo e não quis dar spoiler. Ô Lex, dá pra fazer agora, sei lá, uma outra partezinha com spoiler pra gente, né? Ainda pra mim, que eu amo todos os vídeos. Mas, cara, acontece muita coisa nesse game, velho. E tem plot. É a plot atrás de plot, principalmente do Tyr. Pra quem jogou, tá ligado, né? A gente passa o game todo, mano. Achando que o cara é um deus da guerra pacífico e tal. Mas não, era Odin, velho, transformado nele. No game inteiro, velho. E o pior é que tinha... Tinha certos rastros, mas a gente não pega, porque não tá esperando uma coisa dessas. Depois, no final do game, quando o cara vai lá pra prisão, naquele reino cheio de neve, onde ficam os corvos do Odin. A gente vê o pessoal que tá aprisionado e fica sabendo que o Odin precisa ter a pessoa viva pra poder se transformar nela. E lá tem alguns corpos vivos, outros mortos ali. E tem canais aí que buscou novamente e encontrou, tipo, um anão. Um anão que dá um cuspe quando a gente chega lá no reino deles. Era o Odin ali, velho. É incrível, é incrível tudo que tem nesse game. Agora, o pós-crédito desse jogo é meio bad, cara. É meio bad. Tipo, assim, como é que eu poderia explicar sem ser grotesco? O Brock morre. O Brock morre. Isso dali foi algo que eu não esperava, porra. Até o momento, a gente simpatizava com as piadas do Brock, velho. Falava, pô, o cara é grosso pra caralho, mas é divertido, mano. Ele é um alívio cômico. Aí, ele morre, mano, e fica assim, nossa, a gente não, a gente desmereceu. A gente não aproveitou tanto quanto ele tava vivo. Porque não esperava. Não esperava que fosse matar um dos irmãos e... Ou como o Sindri fica mal com isso tudo. Afinal, ele deu, afinal, assim, moral da história é que o Odin tava transformado no Tyr, né? E o Tyr tava brigado na casa deles, no reino entre os reinos. E, porra, foi morto lá, na casa deles. Então, o Sindri fica muito mal, porque deram equipamento, deram ajuda, moradia, comida, tudo mais. E o Sindri culpa muito o Atreus, principalmente, porque era o Atreus que tava indo atrás do Tyr. Cara, é pesado, é uma história. E é muito foda que a Amazon Prime anunciou, né? A série, inclusive, a HBO tá fazendo The Last of Us, que, inclusive, lançou agora o segundo episódio. E a Amazon Prime anunciou, quando vai começar as gravações, não se sabe, porque acho que ainda tão escolhendo o ator, os atores. O do que faz o Atreus é bem semelhante ao Atreus, então poderia ser ele. Não sei. Mas, cara, eu poderia fazer um vídeo comentando mais a fundo aqui. Só que não sei. A única coisa que eu queria, mesmo, era que tivesse tido mais deuses nesse jogo. Porque o cara vai pra Valhalla, não vai pra Valhalla, nada, vai pra Asgard. A gente vai pra Asgard. E, mano, só tem o Randall, o Thor e o Din de Deuses. A esposa do Thor, não sei se era. Eles tinham três deuses, mano. Em Asgard, que é Erich. Tem tantos deuses que poderiam colocar. Mas tá, isso daí não desmereceu o game. Podia ter mais? Podia. Mas, beleza. Beleza, a gente passa um plano pra isso. Porém, podia ter mais. Agora vai haver uma continuação. É meio óbvio que vai haver uma continuação. O Kratos tá vivasso. O Atreus foi em busca da jornada dele. E eu acredito que vai rolar um time skip. Não é possível que no terceiro jogo o moleque volte ainda uma adolescente. Eu acho que vai ter time skip. Vai vir de muito tempo. E aí é foda, mano. É foda, porque eles podem trazer aquela... Aquele ciclo de filho matando o pai, tá ligado? Tem como tá algo assim, se o Atreus voltar muito diferente. Seria foda? Seria? Seria triste? Sim. Pode dar o mesmo impacto que The Last of Us 2 teve quando mataram o Joel. Algo tão querido como o Atreus matando o Kratos. Pode rolar. É um tiro no mesmo pé? Pra mim não foi tiro no mesmo pé e não seria. Mas pra muitos não seria mais God of War. Inclusive certamente não seria mais God of War mesmo. Mas enfim, moral disso. Links vou estar na descrição aqui. Se inscrevam lá no canal do Lex. Quem puder ouvir no Spotify escuta. Quem tá até aqui eu agradeço muito. E convido a se inscrever e dar um like se gostar. E até comentar se for dar boa vontade aí. Então, muito obrigado e falou.